Antes de eu chamar aqui o Alfredo Neto com as informações do setor policial, gente, eu não posso esquecer de parabenizar o meu colega de trabalho. Hoje tem festa, hoje tem bolo. Hoje tem bolo. Hoje é aniversário do meu querido amigo Antônio Luiz, o Totó, como é conhecido. Totó, parabéns, felicidade, saúde, que Deus te proteja, que te abençoe. Que você continue sendo esse ser humano maravilhoso, esse profissional exemplar. Meu colega de trabalho aqui, a gente há tantos anos já juntos. E você é tão querido, tão especial, uma pessoa que eu gosto tanto assim, no trabalho, fora do trabalho. É recíproco, pode ter certeza disso. É uma pessoa assim, generosa, gente, generoso mesmo. Uma pessoa humilde, gente boa, assim, adoro trabalhar com você. Obrigado, Ana, obrigado. E te desejo tudo de bom, saúde, 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 porque o resto a gente corre atrás. Obrigado. Muitos anos de parceria pra gente, viu, meu querido? Agradeço a Deus aí por receber esses parabéns em mais um ano de vida. E agradeço também por estar aqui compartilhando essa trilha profissional aqui e de amizade também. Obrigado, Ana. Ó, sucesso, viu? Que Deus te abençoe. Mas o bolo tem depois, né? É. Vai ter, né? Hoje tem churrasco, né? Não perde uma chance. Não perde uma chance. Hoje tem churrasco? Tem, né? Filé mial. É, a graça, é de grátis? Zero oitocentos? Hoje é o aniversário do Totó, meu querido. Hoje tem que ter bolo, hein? Tem, tem sim. Filé mignon, vinhozinho, tudo na faixa, zero oitocentos. Poxa vida, viu? É, é, é. Nossa, fim de mês ainda, sem falar em filé mignon, vinhozinho. Ah, cartão tá aí. Brincadeira, já parte, parabéns, Totó. Feliz aniversário, meu querido. 6 horas e 46 minutos, agora sim, nós vamos com ele, o Alfredo Neto, que chega trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando de roubo registrado aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Alfredo, estamos com probleminha no som aí com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, verificando a questão do som. Beleza, agora. Agora ok. Oi, Alfredo, bom dia pra você. Agora sim, Ana, bom dia pra você. Bom dia, Antônio Luiz, parabéns, feliz aniversário, Totó. Sobre o churrasco hoje à noite, infelizmente vou precisar faltar, Totó, que tem outro compromisso, tá bom? Mas, felicidades aí pra você, naquele churrasco com guarda-marmitinha, que eu aceito pra depois. Ana, tivemos uma tentativa de roubo registrada ontem, no período do final ali da manhã, quase próximo ao horário do almoço, aonde um homem que caminhava no Jardim Primavera, ali na região norte de Três Lagoas, acabou se deparando com um cidadão ali naquelas aparências de situação de rua, a qual esse homem que estava ali com a blusa de fio, um casaco, um chapéu e uma bermuda, teria sacado um canivete, anunciado o roubo e exigido que a vítima entregasse os documentos, a carteira e também o celular. A vítima acabou entrando em luta corporal com esse suspeito, ambos foram para o chão, esse suspeito acabou desferindo alguns golpes de canivete contra a vítima e posteriormente fugiu sem levar nada. Sorte da vítima que esse canivete estava cego, estava sem fio ali, sem corte e a vítima teve ferimentos leves. A vítima foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência, repassou as características do suspeito e a primeira Delegacia de Polícia Civil já abriu o inquérito e já saiu às ruas ontem mesmo para caçar esse suspeito de roubo, mas até o fechamento dessa matéria, Ana, até o momento não tivemos ali atualização sobre a prisão desse suspeito, mas fica o alerta para aqueles que acabam se deparando com criminosos, por mais que chame a atenção e cause revolta e às vezes possa parecer que o cidadão só está ali simulando estar armado, não reaja, é muito perigoso. Já tivemos em 3 agosto vítimas que acabaram indo a óbito após serem esfaqueadas por usuários de drogas que simplesmente tentaram furtar bicicletas, que muitos acreditavam ser pobres coitados e que seriam facilmente rendidos e acabaram aí matando as vítimas após nessa tentativa de capturar, segurar esses criminosos para facilitar o trabalho da polícia. Infelizmente é perigoso e ficou alerta para a população, Ana. Pedro Neto, infelizmente, um pouco, né, tentativas aqui em Três Lagoas, Arçal, o banco e cada situação, mas a gente veio furtada, a gente fala agora de uma motocicleta que foi furtada, mas ela foi recuperada por um policial que estava apaisando, é isso? Isso mesmo, Ana. Motocicleta essa que teria sido furtada da frente do shopping aqui em Três Lagoas e após o registro da ocorrência e divulgação em redes de mídias sociais, esse policial militar que estava apaisando, apaisando na região sul de Três Lagoas, acabou se deparando com um indivíduo empurrando essa moto ali próximo ao bairro Vila Aro. O policial fez a abordagem desse suspeito, pediu o apoio da força tática que foi até o local para os policiais, esse homem disse que teria comprado a moto de um adolescente, pago R$ 2.000, R$ 1.000 adiantado e R$ 1.000 posteriormente e que a moto teria acabado o combustível. A história meio tenebrosa que teria comprado essa moto de um adolescente de 16 anos, é claro, não colou para os policiais que foram até a DEPAC com esse suspeito que foi autuado por receptação. A identificação do menor foi passada para a polícia que também vai investigar o caso e vai aí, é claro, investigar esse adolescente pela suspeita de crime de furto. A sorte desse proprietário dessa motocicleta foi a recuperação rápida desse veículo após esse policial militar de folga conseguir fazer a recuperação desse veículo. Infelizmente, Ana, não foi o único veículo furtado de domingo para segunda, onde tivemos ali alguns veículos subtraídos, principalmente motos. No domingo mesmo, uma moto foi furtada na região da Nobe, moto S, uma Honda Bis, e durante aí essa tentativa de ir embora, o condutor da moto, que estava embriagado, acabou colidindo na traseira de um carro ali na Avenida Oldair Rosa de Oliveira, acabou sofrendo uma queda e assim que a polícia militar chegou, constatou que o condutor da moto estava embriagado e fez uma pesquisa na placa do veículo, constatou que era produto de furto. Outro veículo furtado também foi uma Honda Titã Preta CG150, que estava ali nas remediações da Nobe e que foi subtraída por algum suspeito ali que vai ser investigado pela polícia militar e também pela polícia civil, que já trabalha na tentativa de recuperar esse veículo. Infelizmente, Ana, furtos de motocicletas que não param entre as lagoas. Pois é, Alfredo Neto, os proprietários de motocicletas precisam ficar atentos, cuidar bastante dos seus inimigos, não deixar em qualquer lugar, porque infelizmente os ladrões estão aí, né? Sou, obrigada, Alfredo, pela sua participação. 6 horas e 52 minutos agora.